Fala galera, estamos aqui de tiranossauro rex fóssil ou skeleton rex, também serve e saca só a gente, ó a belezura, ó o estilo Vou dar até um grito aqui ó, e tá chovendo, trovejando ainda, e aqui na frente tem um ceratossauro e eu tô perseguindo ele Ele tá meio que zoando a gente porque ele dá uma paradinha, aí ele dá um grito, olha pra nós, corre Eu acho que ele tem uma carcaça ali, ele deve tá levando a gente pra carcaça na verdade E eu não sei do que é aquela carcaça, não consigo identificar daqui, vamos tentar chegar mais perto Ele acha que eu vou tomar essa carcaça? Não, 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 vou deixar pra ele Eu nem tô com fome, só tava seguindo pra zoar mesmo Olha só, é uma carcaça de para, ele trouxe a gente pra cá, ó, mas eu vou mandar amizade Pode ficar com a carcaça, nem tô com fome Valeu aí, vamos continuar aqui perambulando agora Vambora, ó o cara Ó, volta pra tua carcaça ali, velho Eu não quero Vou mandar ameaça pra ele Ele mandou ameaça de volta E saiu correndo, não quis nem saber Deixou a carcaça ali, ó Ih, rapaz, ele se agachou Do nada Eu acho que ele vai querer lutar Ó, tá dando a volta Que isso, cara, volta pra tua carcaça, velho O cara que é outra, ele acha que vai derrotar a gente, né? O Skeleton Rex aqui, cara, respeita Ó, tô chegando bem perto dele Tô bem atrás Eu tô ligado qual é a tua, Cerato Tu quer esperar, né, eu passar por ti Ó, ó, ó Toma Pegou Nossa, não sei como é que não pegou Ó o giro, ó o giro Ele tá tentando colar na gente Quase conseguiu Tá, foi pra lá Beleza Vamos reiniciar aqui a luta Ó, ó, ó ele Toma Peguei Aê Ah, deu bobeira agora Deu muita bobeira Sério Ele achou mesmo Que ia passar Ia conseguir driblar a nossa velocidade Sinistro Agora temos duas carcaças Se bem que aquela eu vou deixar apodrecer lá Vou ficar só com essa aqui que eu derrotei, né? Vamos deitar do lado E ficar aqui Por enquanto tá chovendo Então é uma boa pra nós Até porque a nossa sede não vai descer E a gente ainda tem uma carcaça Então, fome, a gente não vai passar É verdade Aí galera, vocês conhecem a dança aqui do esqueleto? Se liga Ó Ó o passinho Ó o passinho Bom, eu acabei vindo aqui na cratera Pra ver se eu localizava algum dinossauro Mas até agora nada Já parou, deixa eu ver também Eu já abandonei aquelas carcaças A propósito, a gente tá aqui num server sandbox Então eles não se preocupam tanto com isso Tá tudo bem E vamos avançando aqui procurar Algum outro local para a gente assustar Já que a gente, né? É um esqueleto aqui ambulante Temos que tacar medo no coração desses dinossauros aí Acho que eu vou ir pra cá, ó Vamos subir e perambular neste território Vamos ver Acabei de chegar aqui na torre do rádio E tem um alossauro mancando na nossa frente Não me pergunte porquê Mas o cara tá mancando ali O cara, sei lá O cara daquela montanha ali, velho E só quebrou a perna Pra vocês verem o nível Oh meu bem, sinto muito, querido E tô escutando o espinossauro Ah, acabei de ver ele ali, ó Vamos tentar caçar aquele espino Porque esse alossauro aí Tá muito fácil, tadinho Eu quero algo mais difícil Vamos deixar ele ali, ó Coitado, velho, ó A perninha quebrada Tadinho dele E outra A água fica muito longe Se a gente for caçar ele É aqui pra cima Então é melhor caçar o espino Que já vai estar perto da água Acredito eu Parecia que ele tava indo pra lá Do que caçar aquele alossauro Lá embaixo Com a perna quebrada E ele tá indo mesmo Lá, ó Eita Eu acho que ele vai cair, velho Se foi Foi embora Beleza Vamos subir aqui E caçar o espino Eu sei que eu não tô com fome Mas Eu acho que vai ser bom pra gente A gente vai ter uma carcassinha Pelo menos Que vai ficar ao lado da água E aquela outra carcaça A gente teve uma dificuldade Porque ficava muito longe da água Então era complicado pra nós E aí, espininho Já vou mandar uma ameaça pra ele Aí, pronto Vamos atrás Ih, apetitoso Apetitoso, galera Eita Já era Faleceu Coitado, velho Foi uma mordida Eu achei até que ia ter Um, sei lá Algum tipo de adrenalina a mais Mas tadinho, né Era jovem Então É, coitado Não sobreviveu por muito tempo E olha só A gente tava com um pouco de fome, ó Deu pra se alimentar aqui Agora a gente deita do lado E dessa vez a gente fica Com essa carcassinha aí, ó Vamos terminar com ela E ficar por aqui um pouco Vamos ver, né Se vai vir mais alguém Algum herbívoro Alguma coisa Então, galera Vocês lembram daquele alossauro? Olha onde o meliante tá Lá embaixo O cara tá vivo ainda Ele ultrapassou Todo esse precipício E tá vivasso Eu tô aqui agora Contemplando essa imensidão E... Acredite ou não Estou com a perna quebrada Tô com a perna quebrada Eu ainda tô com a carcaça Então não abandonei ela Ela tá lá em cima Do lado Só vim aqui pra ver Se esse alossauro tava vivo ainda E também mostrar Toda essa imensidão Muito linda Lá embaixo é onde fica O Lago Gêmeos Onde nós temos, né A construção humana E... É só isso mesmo É, isso é uma piada Bem gostosa Hahaha Vou rir de ti Mas eu vou descansar aqui um pouco Depois eu retorno pra lá De repente eu posso até subir assim mesmo, ó Mostrando a minha derrota Caraca, tá eu e o alossauro, né Com a perna quebrada Esqueleton Rex fraturado Eita, nossa Eu acho que deve ser o Karma Por eu ter eliminado um jovem espino Jurássica Park 3 Não contrataria a gente Hahaha Eu não sei se é coincidência Mas a carcaça ficou bem na sombra, velho Hahaha Muito bom, né Assim ela não estraga rapidamente Na verdade eu acho que seria bom Ela ficar no sol Aí, ó Mais um Karma, né De repente o sol Dava mais uma esquentadinha nela Se bem que ela não estraga rápido, né Oh, olha só Tá entrando no sol aqui Tá, eu sei que eu não tenho nada pra falar E aí eu tenho que fazer essas observações nada a ver Eu sei Hahaha Mas olha aqui o que eu encontrei Um Teresinosauro E o cara mandou ameaça pra mim Mandar aqui umas mordidas Eita, nossa, o cara veio Aí, pelo menos quebrei a perna dele Olha, só tá atrás Tá brabo Vamos lá Aí Nossa, é difícil, galera Não, não dá pra brincar É Teresina Eita, nossa Calma aí Vou pegar um afastamento aqui, ó Vou mandar aqui umas mordidas Eu acho que eu vou finalizar ele, galera Se liga Vamos só esperar Eita, nossa Agora Aí, beleza Consegui Caraca, saí todo ferido Mas valeu Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns Muito bom E bom, galera Com essa batalha aqui Que a gente vai ficando por aqui E espero que você tenha gostado Não esqueça ainda de deixar o seu likezão Contrei esse Teresino aqui, ó Acho que ele tava tentando nadar Mas ele me viu E quis me enfrentar Foi assim que ele quis finalizar a vida dele E eu espero que você tenha gostado aqui do fóssil Foi basicamente pra eu mostrar pra vocês mesmo Essa skin iradíssima E eu espero que vocês tenham gostado Realmente Então Não se esqueça ainda de deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E também entrar aí no Seja Membro E também na nossa loja Do canal Onde a gente tem camisetas Regatas E muito mais Valeu a todos Tá tudo na descrição E no tópico fixo Até mais E tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau